E o Frei Luiz Favaron, da diocese de Santo André, visitou hoje o ex-presidente Lula em Curitiba. Segundo ele, Lula estava animado e falante. O Frei levou livros e cartas para o ex-presidente. Eu cheguei lá, o lugar onde o presidente Lula está. Eu cheguei lá e estava muito triste, muito emocionado, pensando que o Lula estava preso, que não era o lugar dele. Chegando aí, até questionei, falei, mas esta sala onde você está fica sempre trancada? E ele falou, pois é, eu estou em uma solitária aqui. Quando ele tem os carcereiros, gente boa, que está junto com ele, depois tem visitas e tal. Então nós conversamos um pouco de tudo. Conversamos a respeito da religião, conversamos a respeito da política, do período de governo dele, da família. A gente sentia que ele tinha muita necessidade de falar. Porque às vezes eu queria colocar outras questões, mas eu sentia que ele tinha necessidade de falar. E eu participava das conversas deles. Entreguei para eles uns presentes que o pessoal mandou, uns livros, umas cartas. Eu também entreguei para ele um livro chamado Jesus, Aproximação Histórica. E dizendo para ele assim, né? Esse é o nosso mestre e ele que continua sendo o seu exemplo e a sua força nessa luta. E ele gostou muito. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. Pronto. Pronto.